Olá, muito bom dia pra você, agora seis horas em ponto, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Oi, Gisele, bom dia pra você, bebê, papai te ama, vamos começar essa terça-feira com energia boa, energia positiva, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, desde já quero desejar uma ótima terça-feira pra você, a partir de agora está começando o 100 horas notícias, aqui na tela da Tepim Tempo, muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo carinho que a gente tem recebido nas ruas, vamos juntos até as 7 da manhã com muita informação, prestação de serviço e claro, informações. Informações de trânsito, tudo que aconteceu nas últimas 24 horas, se acompanha comigo em tempo real, é a primeira, a primeira notícia que chega pra você, é aqui no 6 horas notícias. Me acompanha através das nossas redes sociais, participa comigo do programa no Facebook, no Instagram, é só você digitar lá TV em Tempo Online, TV em Tempo Online, você vai estar acompanhando a nossa programação ao vivo, tá certo? Inclusive você pode copiar o link e compartilhar com outras pessoas, com seus parentes, pro seu amigo que tá trabalhando ainda, tá saindo do trabalho, então pode compartilhar pra acompanhar as primeiras notícias do dia, você pode participar também através das nossas, da nossa linha aqui do WhatsApp, 993276649, 993276649. Inclusive, inclusive, esse número aí, o número de denúncia, você pode mandar pra gente, um vídeo flagrante, uma denúncia que você quer fazer, a situação na sua rua, no seu bairro, o que que tá tirando a paz e sossego dos moradores, você pode mandar pro 993276649, 993276649, o que que é, diretora? Ah tá, tem um hashtag, 6 horas, 6 H notícias, quando você for publicar, tirar uma foto, então se for publicar, publique assim ó, marque 6 horas, 6 H, é, né, hashtag 6 H notícias, é isso? Cadê? Ah, tá ali no, aqui ó, marcar assim né, hashtag 6 H notícias. Eita! Ó, deixa eu falar uma coisa aqui rapidamente, já tá na abertura do programa, eu encontrei um casal muito simpático, esses dias, e o rapaz, a moça, né, falou assim, Marcio, parabéns pelo trabalho, muito bacana, a gente acorda cedo te acompanhando aí, na TV em tempo e tal, mas aí, foi lá no Parque 10 isso, lá na Rua do Comércio. Aí o rapaz chegou, Marcio, vou te falar uma coisa, eu falei, só uma coisa? É, só tem uma coisa pra te dizer, tu dança mal pra caramba. Gente, obrigado pelo carinho e pela audiência, é uma brincadeira que a gente faz aqui, 6 horas e 4 minutos, ó, hoje a gente tem como destaque vários assuntos, um deles é um assunto sério, onde o empresário do ramo, é, de autopeças é acusado de assédio. Um assédio que a gente vai trazer os detalhes pra você, logo mais aqui, ao vivo, com a Bárbara Mitoso. E durante a inauguração da nova sede do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, da Polícia Civil, o governador Wilson Lima aproveitou a ocasião e anunciou a mudança estratégica no comando da Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Agora, Emília Ferraz é a delegada geral do Estado. Ó, e ainda, a visita do vice-presidente Hamilton Morão, que esteve em Manaus, nesta segunda-feira, no Centro de Biotecnologia da Amazônia. Durante a passagem pela capital, ele visitou também a sede do governo, onde se reuniu com o governador do Estado, Wilson Lima. E tem mais, hein? A maior transmissão do Carnaval de Rua já está no ar, reportagens, flashes durante a programação, todo o conteúdo exclusivo do Carnaval de Rua de Manaus. Você encontra aqui na tela do TV em Tempo, SBT Amazonas, depois do sucesso da banda da Bica. Neste sábado tem mais transmissão ao vivo, direto do Educandos. Olha só, olha só o que vem por aí. É, meu amigo, muita coisa boa, se prepara, dicas de maquiagem, customização de roupas, todos os preparativos para você curtir esse Carnaval de forma segura. Vem comigo, porque o 6 Horas Notícias está no ar e a gente começa com imagens ao vivo. Me traz imagens ao vivo. 6 e 5, imagens da Avenida André Araújo. Olha, o céu parece nublado, né? E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura de momento é de 25 graus para esta terça-feira e previsão de máxima de 33 graus com a mínima de 25 graus. O céu se está vendo aí encoberto com muitas nuvens e tem previsão de chuva durante a manhã, hein? Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A tarde, o céu continua nublado, há encoberto e a noite também. Ou seja, se prepara, meu amigo. É o que eu sempre digo, aqui em Manaus, ontem estava assim. Ontem a gente saiu para fazer uma reportagem à tarde. No agora, estava um sol de rachar. De repente, começou a chover. Não deu nem tempo. Então, aqui em Manaus é assim. Uma hora chove, outra hora faz sol de rachar, então saia com uma capinha de chuva, um guarda-chuva, uma sombrinha, para você se prevenir e não ficar todo molhado nesta terça-feira. Seis e sete, vamos continuar aqui com informação, porque aqui a notícia não para. Olha, o vice-presidente Hamilton Mourão esteve em Manaus, nessa segunda-feira, visitando o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Durante a passagem aqui pela capital, ele visitou também a sede do governo, onde se reuniu com o governador Wilson Lima. O nosso querido Alex Costa acompanhou a visita do vice-presidente aqui em Manaus e traz os detalhes aqui na tela dos seis horas. Hamilton Mourão chegou a Manaus às duas da tarde, horário local. Do aeroporto, seguiu até a sede do governo do Amazonas, onde foi recebido pelo governador Wilson Lima. Às 16h30, a comitiva presidencial cumpriu a agenda no Centro de Biotecnologia da Amazônia. Ao lado de autoridades, Mourão visitou laboratórios e conheceu de perto a estrutura de pesquisa bioeconômica. O vice-presidente foi presenteado com um calçado feito de juta, uma planta de origem amazônica. Esta é a primeira vez do vice-presidente Hamilton Mourão na região norte do país, desde a criação do Conselho da Amazônia, no final do mês de janeiro. As duas últimas vindas dele ao Amazonas foram canceladas por conta de compromissos de última hora. Hamilton Mourão irá comandar o Conselho da Amazônia do Palácio do Planalto, de onde definirá as diretrizes a serem seguidas pelos ministros. Essa é a visão. O Conselho tem que reunir os organismos federais, colocar comando, controle, comunicação, de modo que todo mundo fale uns com os outros a mesma linguagem. Temos um trabalho de inteligência voltado para suprir as necessidades dos diferentes ministérios. E esse trabalho vai desde uma base cartográfica, que não existe, até o mapeamento correto dos principais problemas. No decreto que oficializa a criação do Conselho da Amazônia, os governadores da Amazônia Legal não são citados como participantes. Apesar disso, Mourão vem se reunindo com as bancadas dos estados e com os chefes dos executivos. Estou conversando com cada ministério individualmente. Então o ministro vai lá com a equipe dele, me apresenta quais são os trabalhos do ministério dele em relação à área amazônica. Uma vez juntado tudo isso aí, a minha equipe vai colocar um planejamento e aí nós chamamos novamente os integrantes do Conselho, está ok isso aqui, está bom? Chamamos os governadores, está bom isso aqui, vocês querem alguma mudança? E vamos executar. A visita aos Centros de Biotecnologia da Amazônia foi proposital. O local funcionará como base de pesquisas voltadas à bioeconomia e servirá para o desenvolvimento de tecnologias da floresta de maneira rentável, porém sustentável. Na EGE do CBA ele foi formatado para ser um centro de desenvolvimento tecnológico, lá nos idos de 97 ainda, para ser um centro de desenvolvimento tecnológico que apoiasse as empresas de biofármacos, biocosméticos, de bionegócios, que aqui nascessem ou para a KVS. Mas isso não aconteceu. O CBA acabou sendo um instituto de pesquisa básica, concorrendo com os institutos que aqui existiam, que são excelentes de espaçagem, impas, universidades, assim. O que nós queremos agora é transformar o CBA, não mais ser voltado para a pesquisa básica, mas sim um centro de desenvolvimento de bioprodutos e negócios. O Conselho da Amazônia buscará desburocratizar o excesso de regulamentação, buscando garantir um melhor zoneamento econômico e tecnológico, tendo como atividades a mineração estratégica, a agricultura e a pecuária de forma regulamentada. E isso nós estamos trabalhando de uma maneira muito acadêmica, dentro de um planejamento e união de esforços. Então, o que nós queremos é, a partir desse centro, formarmos aqui um centro de negócios com atração de empresas e startups, e fazendo a parte toda de atração de investimentos de grandes empresas nacionais e internacionais. Na manhã desta terça, o vice-presidente viaja a São Gabriel da Cachoeira, no extremo norte do Amazonas. Lá, Mourão será homenageado pela Câmara Municipal da cidade, pelos serviços prestados ao município, na época em que serviu ao Exército Brasileiro, em um quartel da região. Olha, duas situações que eu quero comentar aqui. Uma que o presidente está assumindo aí uma posição estratégica, no Conselho da Amazônia, e aí, como ele bem disse, ele vai ouvir os governadores no momento exato. Vai reunir com a sua equipe, vai montar os planos de combate às queimadas, a preservação do meio ambiente, e aí, ouvir os governadores para ver se esse plano está de acordo ou não. Então, o general já ocupou aqui uma posição estratégica na Amazônia, que foi general do Exército aqui, no comando militar da Amazônia. Então, isso tudo ele já traz uma certa bagagem. A outra situação é o trabalho fim do Centro de Biotecnologia, que é realmente desburocratizar, porque hoje o maior entrave na agricultura, na pecuária, são as regulamentações, as autorizações do meio ambiente para que o empresário possa trabalhar, para que o pequeno produtor possa produzir. Esse é o maior entrave. A gente tem uma perspectiva muito grande de produção, tanto na agricultura quanto na pecuária. Porém, na hora que o produtor vai lá emitir uma licença ambiental para produzir de forma legal, essa licença é muito demorada. Quando não sai, demora anos. E aí, o investimento do pequeno produtor acaba que entra pelo ralo. E aí, essa é a dificuldade. Então, precisa desburocratizar, precisa tirar esse entrave para que o nosso Estado possa realmente se desenvolver nesse primeiro setor, que é a agricultura, pecuária, suínocultura, vários outros segmentos. Olha, e durante a inauguração da nova sede do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, da Polícia Civil, o governador Wilson Lima aproveitou a ocasião e anunciou a mudança estratégica no comando da Delegacia Geral de Polícia Civil do Amazonas. Agora, Emília Ferraz é a Delegada Geral do Estado. Bárbara Mitoso traz os detalhes para a gente aqui, na tela dos seus olhos. Durante a inauguração da sede do Departamento de Repressão ao Crime Organizado nesta segunda-feira. Essa mudança, né, antes era o doutor Lázaro Ramos, e agora, quem comanda a Delegacia Geral é a doutora Emília Ferraz, sendo a primeira mulher a comandar a ADG aqui no Estado do Amazonas. Para ela, inclusive, é um desafio, foi o que ela disse para a nossa equipe. O meu histórico na polícia já mostra a minha personalidade e essa vontade realmente de aceitar as missões e de me desafiar, né? Fui a primeira mulher em várias situações dentro da minha instituição, e agora eu tive essa honra imensurável de assumir a diretoria-geral da minha querida Polícia Civil. A doutora Emília já tinha comandado, inclusive, o departamento, né, o DRCO, em 2008 até 2012, uma experiência que foi levada em consideração pelo governador Wilson Lima, inclusive, pelo que nós vivemos hoje aqui no Estado, com essas brigas de facções, toda essa violência. Já uma vivência na polícia, um bom relacionamento com todos os delegados, e entende muito bem essa dinâmica, né, das organizações criminosas, do tráfico de drogas e nesse combate que tem sido o nosso foco. A delegada deve tomar posse ainda essa semana e já dá início aí às novas estratégias, algumas mudanças, inclusive, devem acontecer. E nós, aqui da TV em Tempo, vamos acompanhar todo esse processo e trazer todas as informações para você. Volto com vocês. Obrigado, Bárbara, pelas informações. Olha, a doutora Emília realmente é uma especialista em gestão na segurança pública, é mestra num assunto, já tem, como o governador falou, um histórico dentro da Polícia Civil e vem em boa hora. Eu espero que ela tenha muito sucesso à frente aí da Delegacia Geral da Polícia Civil. Eu acredito muito no trabalho que ela vai desenvolver, porque eu já acompanho o trabalho dela na Polícia Civil à frente, da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, outras delegacias. Começou lá no 18º, poucas pessoas sabem, mas ela começou lá no 18º, lá no Novo Israel, e lá ela desenvolveu um trabalho fantástico. Era uma área vermelha e, na época dela, conseguiu diminuir os crimes nessa questão de investigação e a parceria com a Polícia Militar. Então, ela é muito boa nessa articulação e eu acredito que ela vai fazer um bom trabalho. Inclusive, doutora Emília, parabéns aí pelo novo cargo e a gente está aqui à disposição. Inclusive, minha diretora, a gente está marcando aí para fazer uma entrevista com ela aqui ao vivo nos 6 Horas. Olha, e uma operação da Receita Federal apreendeu nessa segunda-feira várias encomendas contendo drogas, meu amigo. É, o material estava escondido em encomendas que saíram lá da região sul e sudeste do país. E, segundo a Receita, quem localizou as substâncias, adivinha quem foi? O agente canino Odin, conhecido por farejar substâncias entorpecentes e auxiliar em ações policiais de grande porte. Foram encontrados, nesse momento, algo em torno de 550 comprimidos de êxtase, que estavam em três envelopes, desses aí que você está vendo. Eles vinham de Curitiba, Dom Paraná, e outras drogas vinham de São Paulo. As drogas foram apreendidas, tinham como destino final Manaus, só que a carga foi avaliada em aproximadamente R$ 27.500. Todo o material foi conduzido para a base da Receita Federal. Ó, parabéns à Receita Federal, que tem aí o Odin como cão farejador. Inclusive, eu já estou sabendo, minha diretora, que eles estão treinando outros cães. Até para o Odin tirar um período de férias, né? É só o Odin que sai nessas operações, né? Está na hora de dar as férias para o Odin, mas, enquanto isso não acontece, a Receita Federal está treinando outros cães aí, farejadores, para ficar no mesmo nível do Odin. É, filho, está pensando que o negócio é brincadeira, né? O Odin é casca grossa. Agora, preste atenção nesse caso revoltante. Um empresário, ele está sendo acusado, novamente, de agressão contra a ex-funcionária, né? E a nova denunciante afirma que foi agredida por Wellington Vegas de Oliveira, de 38 anos, há dois anos. Mas, para conversar sobre esse assunto, quem está por dentro de todo o caso é a Bárbara Mitoso, que está ao vivo com a gente agora que são 18 horas, aliás, 6 horas e 18 minutos. Ô, Bárbara, muito bom dia para você. Quais são os detalhes desse, mais esse, agressor? Bom dia, Márcio. Bom dia para você que acompanha os 6 horas de notícias. Você já está de noite, né, Márcio? Mas ainda está de manhã, calma. Olha, acerca desse assunto, essa nova denunciante, ela, inclusive, pediu para não ter a identidade revelada. Ela formalizou, na verdade, essa denúncia nesse final de semana. Ela foi até a delegacia especializada em crimes contra a mulher, para justamente falar que ela também teria sido abusada pelo empresário, quando ela trabalhava para ele há dois anos. Isso, ela se sentiu, na verdade, encorajada, ela informou isso à delegada, que ela se sentiu encorajada justamente depois que o caso da Camila Lima, de 19 anos, que foi abusada, né, que ela denunciou aí o Wellington também por abuso, pelo mesmo empresário, no caso. Por isso que ela foi, ela se sentiu encorajada e foi até a delegacia formalizar essa denúncia. Agora, lembrando, Márcio, que o Wellington, ele já tinha, ele foi, na verdade, para a audiência de custódia por conta do caso da Camila e foi liberado. A delegacia especializada, agora, ela vai investigar esse novo caso e aí está ainda nos trâmites, né, foi um caso, é um caso muito recente, de uma denúncia muito recente, na verdade, apesar de ter sido há dois anos, ela só denunciou agora. Então, precisa ter toda uma nova investigação para comprovar ou não esse abuso. Volto com você. Informações e, mais uma vez, audiência de custódia, que eu chamo de audiência de soltódia, fazendo o seu papel, né. É claro que a polícia vai investigar aí esse novo caso de assédio e agressão, né, mas, ao que tudo indica, já é reincidente. E aí que eu digo, né, o cara tem que ser preso, não tem que estar solto para cometer crimes novamente. Se já há uma, um crime que ele está respondendo e foi solto na audiência de custódia, o cara não aproveitou esse momento. Agora, ele merece ficar preso, caso seja comprovado essas agressões e esse assédio aí a essa nova vítima, né, que denunciou agora, apesar de dois anos, mas o crime ainda está valendo e a polícia vai investigar a veracidade dos fatos e das acusações. Olha, se prepara porque a alegria do Carnaval de Rua já está no ar aqui na tela da TV em Tempo. Reportagens, flashes durante a programação, todo o conteúdo exclusivo do Carnaval de Rua de Manaus, você encontra aqui na tela da TV em Tempo, SBT Amazonas. E depois do sucesso da Banda da Bica, nesse sábado, tem mais transmissão ao vivo direto do Edu Candos. Olha só o que vem por aí na tela dos 6 horas. É Carnaval, é alegria! SBT Amazonas Folia TV em Tempo, Carnaval de Rua. Dia 22 de fevereiro, a partir das 19 horas, você vai acompanhar ao vivo todo o agito da galera direto do Carnaval do Edu Candos. Curta e acompanhe o maior Carnaval de Manaus no SBT Amazonas Folia TV em Tempo, Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse Carnaval. É, meu amigo, eu e Marcelo Asmai estaremos lá no Edu Candos. Se prepara, povo da Zona Sul, eu, Marcelo Asmai e toda a equipe da TV em Tempo estaremos aí na Banda do Edu Candos, neste sábado, para fazer alegria, para a gente transmitir essa energia do povo do Edu Candos na Banda do Edu Candos. Se prepara, porque vem muita coisa boa por aí. Para você que acompanhou a transmissão da Banda da Bica, o Edu Candos vai ser muito melhor. Se prepara aí. E olha só, já já a gente vai falar sobre a população carcerária do Amazonas, que segundo o Departamento Penitenciário Nacional, tem quase 9 mil presos em unidades prisionais do Estado. O detalhe é que tudo isso deixa o Estado em uma situação bem delicada no cenário nacional. Já, já eu trago os detalhes para você. Não saia daí, eu volto já.